Jornal Cidade.net projetos que foi passado e que me agradou, nós estamos nesse grupo e vamos trabalhar pra melhorar Rio Claro. Então, o meu nome não foi colocado pelo partido por esse motivo. E nós vemos aí, através da espontânea, que realmente a população de Rio Claro tem se agradado com o nosso trabalho, um trabalho sério, um trabalho que sempre foi em defesa da população rioclarense. Eu nunca concordei com a política antiga, ou toma lá, dá cá, então eu sempre defendi a população de Rio Claro e isso está nos levando aí, entre os primeiros colocados nas pesquisas do Executivo. Eu me preparei, Carla, pra o Executivo, sou gestor, adoro fazer gestão, me preparei pra isso e hoje nós formamos um grupo e meu nome tá à disposição desse grupo pra vice e tenho conversado muito com o grupo, com o Gustavo, se meu nome for realmente aceito pelo grupo, como vice, estarei trabalhando forte, lado a lado com o nosso candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, pra mudar Rio Claro, pra acabar com essa farra que está na cidade aí, esse desgoverno que acabou com a nossa cidade. Só pra explicar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que não acompanharam a nossa divulgação da pesquisa, existem três cenários estimulados, onde foram apresentados aos entrevistados os nomes indicados, os nomes dos pré-candidatos a prefeito, os nomes indicados pelos partidos e também existe a pesquisa do voto espontâneo, onde cada entrevistado, cada eleitor indica em quem votaria prefeito neste momento, sem que sejam apresentados os nomes. Neste caso, nós temos então prefeito Jorim da Padaria, 6,12%, Gustavo Pelissinoto, 2,88% e logo na sequência Rogério Guedes com 1,26%. Ainda existe uma parcela muito grande dos que não sabem ou não responderam, de 65,82%, além dos que afirmaram que votam branco, nulo ou não votam em ninguém, 17,08%. Nós sabemos que existe no grupo, chamado Grupo da Oposição, vereador Rogério Guedes, uma disputa interna para se definir o nome do candidato a vice-prefeito, que vai sair aí na disputa das eleições, juntamente com Gustavo Pelissinoto. O senhor acredita que este resultado pode fazer com que o senhor seja o escolhido? Existe também essa questão da opinião do eleitorado neste momento? Como é que o senhor vê essa questão? Carla, nós temos aí ótimos candidatos aí para ser o vice-prefeito do nosso projeto, né? Temos aí o do MDB, o pastor Anderson, do Cidadania também, e eu estou pelo PSL. Então eu creio que qualquer um dos que foi escolhido vai ser um ótimo candidato aí a vice juntamente com o pré-candidato Gustavo Pelissinoto. Todos estão com o mesmo objetivo, tá? Nós vemos aí que Rio Claro necessita, Rio Claro precisa de uma mudança urgente, que o que aconteceu com a nossa cidade é desanimador, principalmente agora em momento de pandemia, nós vemos superfaturamentos e desvios e coisas que estão acontecendo, que tanto foi aberto até uma CPI, uma CPI, para averiguar isso daí. Então hoje, o que nós precisamos? É realmente de pessoas compromissadas. Então, dos três pré-candidatos a vice, eu creio que o que for escolhido, os três têm condições de ser o vice do Gustavo, do projeto, porque nós temos o mesmo ideal. O nosso projeto é Rio Claro, é o povo Rio Clarense, tá? Eu acredito que sim, com relação a pesquisa, é o norte, é um... a população do Rio Claro tem citado o nosso nome, tanto que o meu nome vem sendo cogitado desde o ano passado como pré-candidato a prefeito, a população tem me procurado, tem me colocado como pré-candidato a prefeito, eu sempre me coloquei à disposição, entendeu? Então, é o que eu falo, vereador não tem cadeira de vereador, né? Eu tô lá por quatro anos, fiz o meu trabalho, se a população achar que eu devo ir para um outro patamar, para uma nova fase da minha vida executiva, eu vou, eu não tenho cadeira de vereador comigo, porque vereador não é profissão, eu graças a Deus, eu trabalho das seis da manhã às seis da tarde, sou funcionário estadual também, então eu tô aí para fazer o melhor para a cidade. Se o meu nome for escolhido, e eu creio que as pesquisas dão um norte realmente aí, porque nós estamos bem em todas as pesquisas, graças a Deus, quando era lançada aí na espontânea, nós saímos em todas, não deixamos isso aí em nenhuma. Só tenho que agradecer a população de Rio Claro, ao povo Rio Clarense, como eu venho falado sempre aí com vocês, eu fico muito feliz, porque foram apenas três anos e meio de trabalho aí, estou saindo em todas as pesquisas, na frente de pessoas aí que estão há oito anos lá, doze anos ou até mais anos, então é um sinal que a população quer mudança, a população quer o novo, a população quer compromisso com ela, e não compromisso com pessoas, entendeu? Que não estão no meio da população. Então eu vejo assim, eu agradeço sim, a população de Rio Claro, ao povo Rio Clarense, estou sempre à disposição de vocês aí também, Carla, e de todo o povo Rio Clarense, pra precisar de mim, pode contar comigo. E o que for decidido, se for pra vence, estarei lá, se não for pra vence, volto mais uma vez aí pra tentar a cadeira de vereador, e seja a vontade de Deus aí do povo Rio Clarense. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.